Oi meus amores, eu estou aqui gravando um vídeo que eu vou plantar uma renanteras, essa orquídea aqui. É a primeira vez que eu tenho ela, que uma senhora me deu ela, me deu esse galho aqui, ela me deu para me replantar ela para mim, o nome dela é renanteras, eu estava pesquisando o nome dela é renanteras, aí eu não sei de onde, acho que saiu o cachinho daqui né, acho que saiu daqui, parece uma vanda ela, achei ela parecida com vanda, cheio de raiz, raiz tão grande já, aí eu vou plantar ela num pau, e do pau eu vou colocar ela aqui dentro desse vasinho, que eu vou, já até furei o vasinho bem aqui, dois buraquinhos que eu vou colocar ela assim, vamos lá, vaso bem furado, para drenagem, da drenagem eu vou usar telha de telha, aí substrato, eu não achei macadame, aí achei o mais uns carocinhos bonitinho, que custo que só se desfazer, achei bonito, aí eu trouxe, lavei na que boa, deixei lá, chip de coco, aí eu vou fazer com chip de coco, chip de coco, casca de pino, carvão, não posso esquecer do carvão, e isso que vai ser meu substrato, entendeu? Então vamos lá, vamos replantar essa renantra, vou colocar ela por aqui, sem machucar a raizinha dela, vamos amarrar, que eu já deixei uns, um barbante ali, aqui, que justamente eu vou colocar perto da raiz, o barbante, que é para ficar, como é que se diz? Úmido, como ela parece a vanda, né? Ela vai ficar meio úmidozinha, aí eu vou colocar perto da raiz aqui, assim, não vou apertar, sem apertar, não, só mesmo para umedecer. Peraí, deixa eu tomar uma outra aqui. Agora estava uma chuva, uma chuva aqui só, aqui. Estava chovendo muito para cá. Agora eu vou colocar, amarrar essa daqui, com outro barbante, outra raizinha aqui, tem outra raiz aqui. tem outra raizinha, bem aqui, assim. Aqui é para ela ficar bem, bem presinha. Também não é apertar, para a bicha ficar sufocada, não. Só mesmo, só para ela. Vamos ajeitando, 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 ó. Agora vamos lá, com o substrato. Vou encaixar ela aqui, dentro, né? Vamos encaixar, vamos encaixar ela, vamos encaixar, encaixar ela bem aqui, né? Tem umas raizinhas que vai ficar aqui dentro. Tem que ser deste lado, deste lado. deste lado aqui. link, assim, é porque tem que encaixar ela bem aqui, entendeu, meus amores? Não é só... Aí vamos lá, com o substrato. Telha de... Caco de telha, né? Que é para fazer a drenagem. Caco de telha. E também para ficar pesado, entendeu? Para ficar pesadinho. Aí vai acomodando ele. Aí depois eu vou amarrar ela, amarrar ela com arame. E também a telha, né? Meia geladinha, né? Ó. Ela está pesando para lá, entendeu? Peraí, rapidinho, deixa eu... Fazer uma coisa aqui. Pronto. Pronto. Já até fica empenro. Agora não está. Porque tem que ir ajeitando, tem que... Entendeu? Agora vamos colocar o substrato. O substrato é aquele que eu falei para vocês. Que é casca de pino. E o esfagno. E o chip de coco. É para ficar meio úmido. Agora eu vou pegar essa raiz aqui. Encaixar bem aqui assim. É para ela sentir. E pegar essa outra aqui. Encaixar bem aqui assim. Ó. Vai encaixando, encaixando. Aí depois eu vou pegar. Vou amarrar esse tronco. Que é justamente para não ficar... Não ficar indo para um lado e para o outro. Coloca aqui. Vou pegar um arame aqui. Cadê meu arame? Meu arame. Tinha cortado um arame. Espera rapidão. Caiu bem quente. Ai. Deixa eu pegar aqui ele. Está aqui o meu arame. Agora eu vou meter aqui assim. Assim. Esse aqui. Passar pelo arame. Esse outro. Bem aqui. Buraquinho. Que é justamente para ficar bem... Deixa eu pegar aqui a minha turquesa Que o meu alicate eu deixei lá pra baixo Como eu já falei pra vocês Que eu estou fazendo aqui em cima Do meu pátiozinho Ficou bem durinho Posso apertar mais um pouquinho Tenho até medo de apertar muito Pronto Abaixa aqui Pra não ferir ninguém Agora está bem apertado Coloquei bem aqui assim um arame Amarrei o pedacinho do pau Agora ela está bem firme Porque ela é grande Que as raizinhas dela Uma raizinha aqui Deixa eu mostrar aqui As raizinhas dela aqui Aí vamos ver como é que ela vai se sair Se ela me der floração esse ano Eu mostro pra vocês Porque isso aqui já é uma muda grande Aí eu não sei como é que ela dá a floração dela Ela não sei se é Como é que eu posso dizer Não sei se é por aqui Por aqui Igual Não sei se é por aqui assim Que sai Não sei por onde é Entendeu Aí Agora que eu estou tendo uma Uma renanturas Sei que eu estava pesquisando Ela não gosta de ficar de barra de sombrite 100% 80% Até que ela ainda vai 50% Mas ela não gosta Ela fica bonita e não dá floração Ela estava vendo um vídeo aí De uma moça Que ela disse que tem sombrite dela De 50% Mas só que ela não flore Flore Ela só solta as raízes Aí flore que é bom Ela disse que não fica Não dá flor Aí depois Ela também pesquisou Aí ela agora colocou no sol pleno Eu também vou deixar a minha no sol pleno Que eu tenho uma parte aqui em casa Que pega sol das 7 horas Até mais meio dia Por aí assim 11 horas Aí eu vou deixar ela lá Naquele sol pleno Se ela der Flor eu faço um videozinho Rapidinho E mostro pra vocês Tá meus amores Meus amores Não vai se esquecer lá De dar seu joinha Se inscrever no meu canal Tá Vamos lá ajudar a gente Aí Então tá aqui Tá bonita Aí quando der a florzinha Eu vou fazer um vídeo rápido Ela só mostrando Eu até fiz Esses dias eu fiz um vídeo Aí postei lá no meu canal Mostrando as minhas Falenópolis Que estão quase todas com flor As que não estão com flor Os botões ainda vão se abrir Aí quando abrir Eu mostro pra vocês de novo Entendeu? Aí então vamos lá Se inscreva lá no meu canal Do seu joinha Tá meus amores Que Deus abençoe E aí Tchau